E no vídeo de hoje, o segundo dia da nossa trezena, a deusa Écate. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria, tem sempre conteúdos bem bacanas. E hoje, o nosso segundo dia, em honra à nossa mãe, a deusa Écate, segundo dia da trezena, do mês Hecatino, ritual para transformar, renovar. Então, bora lá! Salve Écate, salve Écate, salve a mãe! Começamos hoje, o segundo dia da trezena, em honra à grande mãe, a deusa Écate. Eu já acendi aqui todas as velas e ao final deste dia, nós vamos apagar, reacendendo amanhã no terceiro dia. E assim vamos até completar os treze dias. E ao final, nós deixaremos todas as velas serem consumidas. Vamos invocar a presença da mãe. Écate das encruzilhadas, guardiã dos portais, eu te invoco, minha amada senhora. Traga tua luz, sabedoria, neste rito de renovação. Gui-me através da transformação. Este é o segundo dia da trezena, em honra a ti. Esteja comigo. Salve Écate, salve Écate, salve Écate. Seja bem-vinda. Olhe a chama da vela, converse com a deusa, sintam a presença da mãe, sintam a sua energia. Ó Écate, senhora dos caminhos, deusa das encruzilhadas e das noites escuras, guardiã dos portais entre os mundos, mãe das sombras, luz nas trevas. Gui-me com tua sabedoria e força, com tua tocha, ilumino meu caminho. Mostre-me a trilha verdadeira. Protetora dos viajantes, patrona dos magos, com tua chave, abre as portas do conhecimento. Senhora dos cães, companheira fiel, defenda-me das armadilhas e perigos ocultos. Com tua serpente, traz-me a transformação, renovando minha alma e espírito. Écate, deusa da magia e das mudanças, aceite minha devoção e sinceridade. Abençoe-me com tua presença poderosa e que teu poder flua em minha vida, hoje e sempre. Ó grande Écate, eu te ofereço o meu respeito, em cada encruzilhada, em cada decisão. Que a tua luz guie meus passos e que eu nunca esteja só, mesmo na escuridão. Salve Écate, Senhora dos caminhos. Que assim seja e que assim se faça. Salve Écate, Salve Écate, Salve Écate. Senhora dos mistérios, revela-me os segredos ocultos, abre as portas do conhecimento, ensina-me a verdadeira sabedoria. Essa é a afirmação de hoje. Senhora dos mistérios, revela-me os segredos ocultos, abre as portas do conhecimento e ensina-me a verdadeira sabedoria. Salve Écate, Salve Écate, Salve Écate. A Écate dos três caminhos, na encruzilhada eu canto, no céu, na terra e no mar. Massão de açafrão é seu manto. Nas tumbas, celebrando o barco, se une às almas dos mortos. Filha de Pérsia solitária Ela se delicia em servos Irresistível rainha À noite ela aos cães assiste Em grito as feras desarmadas A ela ninguém resiste Rainha e senhora do mundo De touro é sua tiara Líder das chaves cuidadora Pelas montanhas ela caça Seja presente ó donzela Em prece aos sagrados ritos Ao devoto ser propícia Ó sempre alegre espírito Salve Hecate, Salve Hecate, Salve Hecate A voz deu uma embargada aqui, né gente? Não tem como, né? Eu tô com o corpo todinho quente E cada um sente uma sensação Cada um vê a presença da mãe de uma forma O importante é a nossa dedicação O nosso amor, o nosso carinho Em que ela vê, ela sente, ela sabe Tudo que tá dentro do nosso coração É Cate das encruzilhadas É Cate da vida Senhora dos três domínios Céu, mar e submundo Agradeço tua orientação Hoje e sempre Que tua sabedoria continue a me guiar Eu vos saldo e me despeço Terminando hoje O segundo dia da trezena Em honra a ti Salve Hecate, Salve Hecate, Salve Hecate Abençoada seja Salve Mãe, Salve Hecate Salve a nossa Rainha Mais um ritual Mais um dia Que nós completamos Dessa trezena tão maravilhosa Essa energia tão fantástica Recebemos aí muitos feedbacks De ontem pra hoje Do primeiro dia dessa trezena E vamos que vamos Todos nós juntos Nessa jornada Hecatina E pra você que não conhece Os nossos famosos cursos Magia Hecatina fase 1 e fase 2 Os links todos estão aqui Na descrição do vídeo Curso do básico avançado Completinho Pra você aprender aí A trabalhar com as forças Da Deusa Hecate Um grande beijo a todos Que ela nos abençoe E até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.